Também, enfim, vocês podem me atualizar aqui nos comentários quem é, eu não conheço, mas tudo bem. Salve meu futuro paciente, vamos então ao conteúdo que vocês mais gostam de ver nesse canal, que são o RIEC, de famosos que realizaram as suas cirurgias plásticas. Eu sei que você fica aí se projetando, se imaginando em alguma dessas situações. Óbvio, escreva aqui pra mim nos comentários qual cirurgia você gostaria ou já está planejando realizar nesse próximo ano. Seja cirurgia de contorno corporal, cirurgia da mama, aquela pelezinha sobrando, pochetinha, ou a mama caiu, veio a gestação, enfim. Escreve aqui nos comentários o que você gostaria de melhorar pra gente entender um pouco mais e trazer cada vez mais conteúdo adaptado pro teu interesse. Certo, queridinho? Então, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% das notificações desse canal e ficar por dentro de absolutamente tudo que rola no universo da cirurgia plástica. Lembrando que vos fala, Daniel Botelho, cirurgião plástica, com mais de 10 anos de carreira focados exclusivamente em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora sim, vamos seguir com o react de famosos. Roda a vinheta. Queridinho, vamos lá. Primeiro famoso que fez cirurgia. Famoso, né? Porque, assim, a maioria da galera aqui eu acho que não conheço, mas tudo bem. Vocês mandam e eu reajo aqui. Então, vamos seguir a solicitação de vocês. Aqui a gente tem a famosa, né? Não sei quem, mas tudo bem. Que participou da fazenda e colocou o implante silicone. Cara, implante silicone é uma cirurgia, quando bem indicada, sensacional. Tem uma perspectiva de resultado muito legal. Aqui, provavelmente, não é um implante exageradamente grande, né? É difícil dizer se o implante foi pra baixo, acima do músculo, somente por essa foto. É difícil mesmo dizer, não conseguiria dizer tão precisamente. Dá a impressão até de ser acima do músculo. Eu, pessoalmente, gosto também até mais do implante abaixo do músculo. A gente pode conversar mais sobre isso. Mas se você acompanha esse canal, já tem um monte de conteúdo falando sobre isso também, tá? Embora que talvez eu chutaria um implante de 300, 300 e pouquinho. Estado ok, né? Pra sentir quase nada de volume. O legal do implante silicone é que ele dá mais forma ao corpo da mulher, desde que, obviamente, o implante esteja bem indicado e que ele esteja proporcional, né? Aquilo que o paciente tem em relação a cintura, quadril, né? E que, óbvio, o paciente esteja numa condição corporal legal pra que o implante silicone valorize, né? Não dê a impressão que o paciente tá acima do peso. Então, vamos ver aqui. Teve um videozinho que vocês me mandaram, desta influenciadora aí que fez a cirurgia. Vamos seguir aqui. Aqui eu acho que não sai o áudio, mas tudo bem. Mostrando aqui o prêmio, não tinha nada de volume na mama. E aí, já na cirurgia, difícil de dizer se foi por cima ou abaixo do músculo, viu? Mas eu chutaria que foi por cima. Mas tudo bem. Aqui não tem nenhuma problema. Uma cirurgia ok, bem indicadinha. Voltemos aqui. Agora vamos pra nossa próxima famosa, Maria Beltrão, que fez abdominoplastia, né? A abdominoplastia é uma outra cirurgia, assim, sensacional. Uma qualidade, assim, promove uma qualidade de vida sem igual. Pra mim, uma das cirurgias mais legais e transformadoras da plástica é a abdominoplastia. Inclusive, tem uma hoje aqui. Eu tô gravando, já tô seguindo pra fazer a minha abdominoplastia do dia. Vamos lá. Então, aqui a Maria Beltrão explicando, né? Um pouco da transformação, né? Botando aqui o antes e depois. Depois, mesmo de roupa, né? Resultado muito bom. Valoriza qualquer roupa que se use, né? A Maria Beltrão tem um estilo um pouco mais elegante, né? Não é um estilo extravagante. Então, fica super bem também. Valoriza, né? Qualidade de vida. Acho que é uma das cirurgias, junto com redução mamária, uma das cirurgias que mais provoca qualidade de vida mesmo. Assim, em todos os aspectos. Desde do aspecto funcional, estético a social, assim. Então, realmente, é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, porque a gente vê essa transformação na vida dos pacientes. Vamos à nossa próxima famosa aqui. A Paula Freitas. Também, enfim, vocês podem me atualizar aqui nos comentários. Quem é, eu não conheço, mas tudo bem. Participou do BBB. Fez lipo-HD e prótese de mama. E, enfim, é uma cirurgia. É uma, digamos, uma combinação que é super comum. O aumento mamário com a lipo-HD. Aqui dá a impressão de ter feito o implante abaixo do músculo, porque, normalmente, quando a gente faz abaixo do músculo, ele fica um pouco mais alto. Um tempo depois, encaixa. Tá? Importante a gente indicar. Eu não consigo aqui dizer se ela já tinha flacidez de pele antes ou não. Tá? Mas aqui, a princípio, o resultado da HD tá ok. Tudo bem. Acho que aqui, explicando novamente, a mesma situação, né? O implante e tal. E aqui, o antes e depois. A gente tem um antes também com um pouco de uma foto editada, né? De Photoshop e tal. O que dá impressão aqui, que eu fiquei com uma certa... Eu não sei se ela já tinha flacidez de mama. Porque aqui o implante dá pra perceber que tá bem alto ainda, né? Ele demora um tempo até encaixar. Mas eu não sei se ela já tinha uma certa quedinha na mama. Se a mama já tem um certo grau de pitose ou queda, normalmente o implante submuscular, ele não fica tão legal se você não fizer mastopexia. Então, eu não sei se esse aqui é o caso, mas se tiver uma altura boa, tudo certinho, não tiver queda, pitose, é só o tempo dessa mama encaixar e vai dar certo. Mas tudo bem, resultado ok, tudo jóia. Escreva aí nos comentários se tem alguma coisa aqui no resultado da Paula que vocês gostam ou não gostam. Certo? Vamos aqui para o nosso próximo vídeo. É da Paula? Não, é da Deolane. Vamos ver aqui qual é que é da Deolane. Diz que a Deolane fez lipo-led e tava mandando um cachorro. Ah, tá vendo? Vou postar bem daqui. Não, só porque deu três cagadinhas. Isso é um negócio que eu vou falar para vocês, assim. É até maldade com o cirurgião, porque o cirurgião vai lá, se mata, realiza a cirurgia. Porque o cachorro-quente não tem alimento mais sujo que o tal do cachorro-quente, da salsicha, né, do cachorro-quente. Então, isso é uma coisa terrível, né? Porque o paciente, tem paciente que faz a cirurgia porque ele quer comer. Isso é um problema, porque o resultado não dura, certo? Não estou falando que é o caso da Deolane, mas é uma situação que é recorrente, né, na nossa prática, na nossa atividade, que o paciente se sente mais à vontade. Falar, ah, eu fiz aqui a lipo, vou fazer a lipo, já vou mandar bala e vou sair comendo. Gente, isso atrapalha muito o resultado, né? E a gente acaba numa perspectiva, numa expectativa, às vezes, até abaixo daquilo que a gente apresentou para o paciente inicialmente, né? Eu lembro de uma situação em que, ah, o paciente veio para fazer uma estupexia com lipo-HD. E aí, beleza, bem, indiquei, estava ok ali, né? O paciente um pouquinho acima do peso, mas ok. Aí eu pedi para ela emagrecer ali uns 5 quilos, 4, 5 quilos para cirurgia. E a paciente me volta na véspera da cirurgia, 10 quilos acima do que eu planejei para ela. Falar, olha, terrível, eu basicamente quase cancelei a cirurgia, né? Era para ter cancelado a cirurgia. E aí a paciente chorando, não, doutor, pelo amor de Deus, faz a cirurgia, faz a cirurgia, eu prometo que eu vou perder o peso depois e tal. Aquela situação, tá, bem, vamos lá fazer a cirurgia. Mas a cirurgia foi muito mais difícil, né? Trabalhosa do que a gente via planejado anteriormente, porque o paciente estava acima do peso. E, naturalmente, ia ter mais, é, uma recuperação mais chata. Porque ia ter que lipoaspirar mais volume, ia ter mais roxo, mais dor, mais desconforto. E uma probabilidade um pouco maior de complicações, né? E embora, enfim, aquela situação, a gente fez cirurgia, foi tudo bem, tudo certo, graças a Deus. E embora aquela coisa, né? A gente sabe que se o paciente, mesmo antes da cirurgia, não conseguiu se cuidar, dificilmente ele vai se cuidar tão bem no médio e longo prazo. Então, a tendência é que aquele resultado, por melhor que ele tenha sido, ele talvez não vá durar aí aquilo tudo que a gente gostaria, que seja pelo menos aí uns 10, 15 anos, né? Do malí, pro paciente curtir o que tiver pra curtir. Certo, meus queridinhos? Então, vai fazer a cirurgia de vocês? Cuida do peso, tá? Mas se não existe cirurgia de contorno corporal, cirurgia da mama também. Se existe cirurgia de contorno corporal e cirurgia da mama, fique bem se você não se cuidar, tá bom? Escreva aqui nos comentários se tem algum react famoso que você gostaria que a gente fizesse. E aguardo vocês nos próximos vídeos. E aí, caso você deseje realizar a cirurgia conosco e esteja no peso correto, escreva aqui. Na verdade, tá na descrição desse vídeo o link de agendamento pra eu falar diretamente. Até me perdi, tinha que falar diretamente com a minha equipe. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu! E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.